Estamos de volta com Falando Nisso, olha só, ainda dá tempo de você participar com a sua pergunta sobre pedofilia, assédio nas redes sociais, que cuidados tomar? O advogado criminalista Danilo Pereira está nos orientando, mas antes, assolta um toque pra você. Tenho sim, você não tá feliz com a sua sobrancelha? Você conhece a técnica realista fio a fio? Fica como se fosse uma sobrancelha natural, gente, olha só aqui, é incrível. E o especialista Renato De Luca faz esse trabalho aqui na região há mais de cinco anos, o resultado é fantástico, não precisa ficar fazendo retoque toda hora, dura pelo menos um ano, um ano e meio. Então, para mais informações e agendamentos, são dois Instagrams, renatodeluca.sobrancelhas e parisbrasilsalum, tá? Não perde tempo, não. Ó, tá chegando o final do ano, vai ficar bonitona. Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas pessoas aqui querem saber como é que fazem a denúncia. Nós vimos na imprensa, ultimamente também, alguns casos de pastores, padres, enfim, não importa a igreja, mas de algumas pessoas que levam a fé, só que passam essa mensagem de fé, só que por detrás tem o pedófilo. Uma vez eu escutei a frase de um querido amigo padre, acho melhor tirar o somzinho daí, ele disse assim, não existe padre pedófilo, existe pedófilo padre. Foi o que ele me falou, porque é difícil você reconhecer, né? É, exatamente. É aquela mesma problemática que envolve um pai, um padrasto, uma mãe, uma madrasta, quer dizer, uma pessoa próxima, né? Porque acreditamos que essas pessoas, em razão do parentesco, em razão da proximidade ou do ministério, no caso de um padre, um pastor, vão estar junto com a pessoa, né? Vão favorecer e não prejudicar alguém. Mas não muda, independente da profissão, de quem seja a pessoa, os caminhos de denúncia são os mesmos, disques, senhas, informações, para que um conselho, uma autoridade pública vai investigar e se avalie psicologicamente, se avalie aquela criança, aquele adolescente, para ver se há algum elemento, indício dessa exploração sexual, dessa pedofilia. Ok, então. Temos uma ligação a isso? Uma ligação só. A pessoa não quer se identificar. Vamos entender o que ela precisa aí. O doutor Danilo está aqui para nos ajudar. Meu neto tem seis anos. Seis anos. Esses dias o celular dele travou e ele veio pedir para mim. Como eu não sei mexer, eu falei com meu filho. Ele não queria que o pai dele olhasse. Enquanto meu filho foi abrir para ver, eu vou falar para você, meu filho ficou horrorizado. Era só filme pornográfico. Era só canal pornográfico. Aí, depois que meu filho falou para ele que dava dez reais, para ele falar quem pôs aquilo para ele, ele veio com um papelzinho. Deram um papelzinho para ele e ele só não contou quem, mas era o site de filmes pornográfico. Deram um papelzinho para ele. Não entendi muito bem. O que pode ser essa história, Danilo? Muito provavelmente alguém que entregou. Uma criança entregou um endereço de sites pornográficos, páginas de site pornográfico. Isso configura conduta criminosa. A gente pode enquadrar no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a disponibilização, oferecimento, distribuição de material pornográfico. A pessoa está dando subsídio para o menor acessar uma página de material pornográfico. Isso é crime. É previsto lá no ECA. Por isso, mais uma vez, cabe sempre aos pais monitorarem os celulares, equipamentos dos seus filhos. Isso é importante. Agora, Danilo, quando o perigo é o próprio pai? Essa é a problemática que a gente fala. Quando a violência vem de dentro de casa. É muito pior, vamos dizer assim, é muito difícil a localização e a investigação, exatamente porque há uma subnotificação. Principalmente quando os familiares descobrem, por conta do receio, do medo de aquele pai, aquela mãe, aquele abusador ser preso. E, invariavelmente, acaba se ocultando isso da polícia e, muitas vezes, até se repete. Mas a única forma de prevenir isso, de falar, é analisar, é verificar os sinais, é o diálogo com a criança. E a escola. A escola é parceira, sempre, dos pais. E, na maioria das vezes, nesse caso, a primeira denúncia, o primeiro indício de violência sexual é dentro da escola. Agora, só para a gente encerrar, me dá uma boa notícia, eu espero, Danilo. Qual é a pena para esse tipo de crime? Na verdade, nós temos o estupro, que é punido com a pena de 6 a 10 anos. E, na hipótese de um pedófilo, onde envolva vulnerável, pessoa menor de 14 anos de idade, a pena é maior. A gente chama de estupro vulnerável, que é a pena de 8 até 15 anos. Ok, então. Danilo, gostaria de ficar a tarde inteira aqui com as suas orientações, mas, infelizmente, nosso tempo está terminando. Agradeço demais o seu espaço aberto aí na agenda para as orientações do pessoal de casa. Muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Obrigado e boa tarde. Boa tarde para você. Beijo para a minha terra, está em Santos. Beijo para todo mundo aí. Eugênio. Realmente, só um assunto de extrema importância. E o Igor traz o assunto de amanhã. Vamos conferir. Amanhã é dia mundial contra o diabetes. Se você sabe quais são os sintomas, então participe com a gente com a sua pergunta, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Igor. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compras com o Vale Shop. Bora viver. Se apega nele. Vai ser feliz. Presta atenção em todos os sinais que seus filhos podem dar, se estiverem usando as redes sociais. Beijo no coração. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho